Salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter aqui na área, se você tá chegando, tamo junto, seja muito bem-vindo, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo pra você acompanhar os vídeos que eu vou tá trazendo. É o seguinte, vim trazer pra vocês mais memes maromba aí pra gente rachar o bico junto, certo? E é isso mano, vamos lá, sem muita enrolação, começar com o vídeo aqui, com o Leozinho. Eu nunca fiz questão de estar aqui, menos participar, 3 doses de whey, porque se eu botei 3 doses, 4 doses de café, por que não 4 doses de whey, né? 4 doses de whey, xabrão, um dia eu vou morrer, tá fraco. Vamos botar mais café, que eu gosto muito de café, isso aqui de café, tá bom? Vai dar merda se eu tomar isso aqui tudo? Vai dar não, vai dar merda não. Olha o cheirinho. Galera, doidão, né? Até hoje. Filho, tá fraco, olha, tá fraco. Eu vou melhorar pra você. Um comprimido, um comprimido tem 420 gramas de café, 420 gramas, 840, não sei mais quanto contou, 3 vezes 420, tá? Filho, tu vai gostar de café agora. Filho, tu vai gostar. Vamos liberar algo diferente, jamais visto na televisão brasileira, nós vamos hoje liberar do loot do Fábio Giga, isso que a Globo não mostra, vamos soltar a próstata. Olha isso aqui ó, é um alienígena, olha isso aqui ó. Tá fazendo seco velho, você tá fazendo seco, joguei um acelerado de creme do outro lado. Tá doido velho. Ai caralho, ai caralho. Eu sei o segredo de tudo filho. Você sabe o segredo é? Porra. Queima, queima. Você também, queima. Mano Coreia, Mano Tadala. Você tá encerrando o vídeo Léo? Tô encerrando. Não tá encerrando mais a porra nenhuma não. É um desafio que eu tenho que fazer pra vocês, pra empatar o negócio. Calma, calma, calma. Calma aí. Ok, vou, calma. Vou cojarir. Vou cojarir. Pô, velho. Eu já cansei de falar que mulher não quer saber de homem bonito. Mulher gostosa, não quer saber de homem bonito não rapaz. Vel, belo. Porra, o cara tem que ter papo Tem que ter ideia Tem que falar o que a mulher quer ouvir Para com essa putaria De olhar a porra da mulher gostosa, mulher bonita E ficar falando que Não, aquela mulher é muito bonita pra mim Porra, meu irmão Tu tá treinando pra quê? Tem que ter atitude Mulher gosta de homem com atitude Macho, tá ligado? Eu acho Vamos lá, com certeza? Eu acho Porque eu vi marcando, mas eu não sei Vamos lá, tá Tá treinando, né, Pátio? Calma, viagem Calma, meu irmão Hum, caralho Olha que chegando na lata de aço Leote É isso que eu ia falar Para o relacionador Voltou nele, Super Xandão Voltou nele, Super Xandão Não tem porra nenhuma É isso aí que eu não tenho poder Vamos bugar a praia Bora, quadrado, bolado demais Na praia eu vou mais mandar o Xandão Sunga Sunga não, né? Chega pelado lá Jogar um frescobol que é novinha também de quebra Jogar um bad nada Em busca do último tubarão branco avistado Escovou a porra Escovou a porra Não, mano, eu vou escobol na saia Escovou na paia Toma aqui a raquete, ó Pá! 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 e eu já fui saber como é spray congelante direciono né a ponta dele direto no pinto ela é o spray e mas ele tá uma amiga assim igual a ele mas assim como a água por exemplo a gente tem o limite do quanto a gente pode ter no nosso corpo antes que se torne letal. E as vitaminas não são diferentes disso. As vitaminas são catalisadoras de reações. Então, se você tem demais, você tem uma exuberância de reações acontecendo. Gosto das perguntas burrinhas que mandam e você fica pistola. De o seu cu eu empurro até as bolas. As vacinas... As vacinas tá em dia? As vacinas tá... As vacinas tá em dia? Como seu cu na bacia. Ah, isso que eu ia falar é foda. Eu trouxe fisiculturista de 130 quilos. Trouxe um mito da calistenia e street workout. Pra competir comigo ainda. Pra competir com você. Agora... O maluco do crossfit e do le parkour eu não trouxe ainda. Não fiz. É, tá bom. É, não dá pra. Eu não entendi o que ele falou. Precisa de algum aquecimento? Eles não, né? Eu não aqueço. Sou rosto, eu não foda-se. Não, foda-se. Porra, rapaz. Porra, rapaz. Porra, porra. Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. Porra, refugiado da Rússia. Porra, rapaz. Não, eu faço. Livre, tá acostumado a beber rostromes. Rostromes. Porra, porra. Não, a repetição não é muito bom pra... Eu sou bom pra fazer explosivos, explosão. Pra que que você é bom? Explosivo. 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 Desentado? 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 Vai, caralho. Tudo que eu queria. Você já era um bagulho mesmo. Baixa de frente pra lá. Vai dar ruim esse daí, hein? Vai dar ruim. Vai machucar, vai dar ruim. Monta pra ele. Eu nunca fiz questão de estar aqui, muito menos participar. E ainda acho que o meu cotidiano vai me largar. Um dia eu vou morrer. Um dia eu chego lá. Eu sei que o piloto automático... Eu quero ver, eu quero ver o negócio, né? Ei, 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 ei! Ai, que lascada! Eu queria sorrir, pra passar os pais. Eu quero tudo e socializar. É como esse cara tá holy. Eu lembro, são seus acolhos. Isso, galera... Jeanes, gente. Que pare um casal. Que uma rodas. Vasco merecer. Que uma psíquica de as sonh malis... ... Galera, então foi isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Curtir esse vídeo É nóis e até a próxima Falou